Fala aí galera, boa noite, estamos aqui na praça Zenedinha, praça Zenedinha, treinando aí com os filhotes, rapaziada aí treinando, comunidade, que azada aí, Raico, Guilherme, Patinhas e Rani, Reiran e o Ganso ali, Lavanderlei e o Rick, Rick Seleking, estamos aqui na praça aí galera, começar, começar o treinão, começar a noite aí, é isso aí, desejar a todos aí um grande começo da noite, Deus abençoe a nossa semana, né, Deus quiser, vai ser uma grande semana pra todo mundo aí, valeu galera, boa noite a todos, hey, caveira!